O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, com mais de 600 mil presos. O país só fica atrás de Estados Unidos, China e Rússia. Os dados são do relatório do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias divulgado hoje. Os analistas projetam que o país terá um milhão de processos em 2022, se a população carcerária continuar crescendo 7% ao ano. Luiz Flávio, vamos falar um pouquinho desse relatório do Infopen, o Sistema de Informações a respeito dos presídios brasileiros, né? A taxa de ocupação aqui no Brasil dos presídios é de 161%, ou seja, 60% acima da capacidade máxima. Presos sem condenação são 41%. Estão ali aguardando o processo, né? São os bandidos que cometeram mais crimes ou é a justiça brasileira que prende muito e condena, na medida em que tem muitos presos esperando condenação, condena pouco, é muito lenta. Bom, na verdade, as duas coisas acontecem. Os crimes aumentaram no Brasil, até porque o Brasil teve uma melhora econômica num determinado período. E neste período, então, rodou mais dinheiro. E quando roda mais dinheiro, tanto a cleptocracia rouba mais, os ladrões de cima, quanto os de baixo rouba também mais. De outro lado, é verdade, quase dois presos para cada vaga. A gente está enfiando. Onde tem uma vaga, a gente enfia quase dois. E é um déficit, portanto, brutal. Agora, o que mais chama atenção em tudo, Ricardo, de 90 até 2014, portanto, até este relatório, 575% subiu a prisão no Brasil. 575%. E aí, hoje, no meu artigo que eu escrevi para amanhã, hoje eu comparei. Bom, e a escolaridade? Vamos ver quanto subiu a escolarização do brasileiro. Em 90, a nossa escolarização era 3,8 anos. Ou seja, a média do Brasil, 3 anos e 8 meses. De escola. De escola. Em 2012, chegamos a 7,2. Ou seja, na escola nós não crescemos nem 100%. Nos presídios, 575%. Ou seja, um país que não cuida da educação precisa construir muitos presídios, enfiar o povo lá dentro, tudo porque errou na base. Quem erra na base tem que arcar com as consequências deste erro. Vamos falar um pouquinho do perfil do preso, Arlene. Eu queria os seus comentários a respeito disso aqui. 56%, mais da metade, portanto, tem entre 18 e 29 anos. Dois em cada três são negros. E metade não frequentou ou tem o ensino fundamental incompleto. Aquilo que o Luiz Flávio estava dizendo agora. O que esses números mostram para a gente em relação à nossa justiça? Não, justamente mostra uma justiça que não é imparcial, né? Uma justiça que está perseguindo classe social desfavorecida. Dentre ela, toda uma população majoritariamente negra e assim por diante. Ou seja, mostra e que vem de uma, justamente, base que não foi construída. Essa avaliação qualitativa mostra, só vem aprofundar o que os números quantitativos já evidenciaram.